Emígna do Oriente Fala pessoal, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é revelações para o mês de maio Vamos descobrir tudo o que vai acontecer na sua vida no mês de maio Muito obrigado por vocês estarem aqui Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva Hoje a energia da mesa é com a nossa mãe, Inhansan, tá? Quem gosta da Inhansan, quem tem uma admiração pela Inhansan Coloque nos comentários os seus pedidos, os seus elusios à mãe Inhansan E as suas afirmações, ok? Seja positivo, revele o que há de melhor em você Opção 1 é a pedrinha roxa, opção 2 é a pedrinha verde Opção 3 é a pedrinha da cor preta E opção 4 é a pedrinha da cor branca, pessoal Revelações para o mês de maio O que vai acontecer na sua vida no mês de maio? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas De segunda a sábado, tá bom? E fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área do amor Fizeram a sua escolha Quem não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Quero lembrar vocês também Que durante o vídeo eu vou falar 3 palavras Às primeiras pessoas Às primeiras pessoas, na verdade Que juntar as 3 palavras e me mandar pelo WhatsApp Vai ganhar 5 respostas, tá bom? Tem vários ganhadores ali Todo dia tem ganhador Então seja você mais um Participe da nossa promoção, tá bom? Pessoal, quem for lá No Cantinho da Maria Mulando Que é um canal da minha amiga queiza Se inscrever Vai ganhar também 5 respostas É a pessoa que mais Deixar comentário no canal dela E se inscrever no canal dela Cantinho da Maria Mulando É só ir lá e conferir Sem mais enrolação Vamos dar início à nossa tiragem Pra quem escolheu opção 1 A pedrinha da cor roxa Lembrando que todos os decks São preparados antes das nossas tiragens, tá pessoal? Todos os decks Porque a gente tem que imediatizar as cartas Os oráculos Seja lá A energia que você tiver Você tem sempre que energizar Sempre pensar De maneira positiva Tanto pra jogar Como pra você ter sorte na vida Pra acontecer A sua prosperidade Então aprenda a ser positivo Um beijo pra todo mundo Do Rio de Janeiro Todo mundo De São Paulo Todo mundo Da Maria Um beijo Pra todo mundo De Goiás Muita gente Participando do nosso canal Gratidão 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 Vamos ver aqui A opção Número 1 A pedrinha da cor roxa Pessoal Vamos ver aqui A pedrinha da cor roxa Vamos ver aqui Pra quem escolheu A pedrinha da cor roxa Vamos ver Tudo que vai acontecer No seu mês de maio Revelação Como vai ser Seu início de mês Como vai ser Que energia tem Nesse mês Pra você Você está no canal Enigma Verígios Deixa eu chegar pra cá Pra você Pra você Que fez a sua escolha Aqui pela opção Número 1 A pedrinha da cor roxa Revelações Para o seu mês de maio Pessoal Todinho que vai acontecer Pra você No mês de maio Bom Posso falar pra você O seguinte Vai ser um mês Aonde você Vai sim Ter o pé mais atrás Pra determinar Certas coisas Pra fazer certas coisas Por quê? Porque você vai começar A querer Fazer as coisas Com mais certeza E isso vai ser Uma coisa bem positiva Por quê? Com isso Você vai conseguir Melhorar a sua energia Pra você obter Tudo que você consegue O que você quer O que você deseja Ou seja Muitas pessoas Muitas pessoas Que escolheram Esse motivo São pessoas Que estavam querendo As coisas assim Pra maior tempo Entendeu? Acelerar E agora Como você vai ter Um pouco mais De cautela Como você vai fazer As coisas mais Pensado Ou pensada Isso vai fazer Com que você Obtenha O que você Tanto deseja Por quê? Porque você Feio Você está vendo Realmente Que é melhor Pra você E com isso Você já está Pronta Ou pronto Pra poder Trazer pra você O que você merece Entendeu? O mês de maio Vai ser o mês Que vai trazer pra você Surpresas agradáveis Eu vejo aqui Você soube esperar Você teve paciência Então agora Você vai começar A colher Os frutos Dessa paciência Muitos de vocês Estão tendo amizade Com uma pessoa Ou já tem Essa amizade Com essa pessoa E essa amizade Vai gerar Um futuro amor Pra você Você vai começar A se envolver De uma forma Melhor Até porque Essa pessoa Que você tem Essa amizade Ela já te vê De uma forma Diferente Ela já te vê Com desejos Te vê com a vontade De estar com você E vejo aqui Que logo Essa pessoa Vai ter coragem De te falar isso Tá? É uma pessoa Que ela vem Planejando De uma certa forma Que essa amizade Dê um passo maior Tá? Vocês têm uma Agradeção muito forte De outras vidas Vejo vocês Começando E equilibrando A situação De vocês E isso É uma das coisas Que vai acontecer No mês de maio Pra você Vai ser A sua vida amorosa Que passou Por certas dificuldades Certas barreiras Muitos de vocês Não vivem Um relacionamento Eu sou Estudei Esse antigo A maioria Sofreu Algum término De relacionamento Você não está Junto com a pessoa Que você gosta Porém Eu vejo aqui Um relacionamento Novo Chegando pra você Aonde você Vai conseguir Reconstruir A sua Aria amorosa E mesmo Mais É um mês Onde você vai estar Incêndo isso Por que eu vejo isso? Porque é um mês Que você Está mais equilibrado Ou mais equilibrado Eu vejo você Realmente Tendo mais opções E você Decidindo Seguir A sua vida Escolhendo Uma dessas opções Que vai aparecer Na sua vida Uma dessas opções É essa pessoa Que eu te falei É uma pessoa Que ela Pode terminar Com alguém Ou pode estar Terminando com alguém Você pode ser Uma terceira pessoa Já nesse negócio Ou até mesmo Você sabe Que essa pessoa Terminou Ou foi você Que terminou E agora você vai Começar o relacionamento Com essa pessoa Começar o relacionamento Gente Não é casar hoje não É você iniciar Com uma amizade Saindo E ficando E com isso Você vai adquirindo Aquele gostar E isso vai acontecer Realmente Para você Por que? Pessoas que escolheram Esse montinho No mês de maio Você realmente Vai tirar Vendo aqui os olhos E vai ver O quanto você É uma pessoa iluminada O quanto você É uma pessoa Desejada Ou desejada Quantas opções Você tem E você estava Se remoendo Por uma pessoa Do passado Então aqui É falar do que? Chegou o momento Da grande virada Na sua vida Esse mês de maio Um mês de alegria De transformação De felicidade Nos seus caminhos Com várias opções Na área amorosa Realmente A sua área amorosa Vai ficar bem Movimentada Nesse mês de maio Você realmente vai Resolver tirar A vida dos olhos E vai resolver viver E isso é o fundamental Para a sua energia É o mês que você Vai ter muitas alegrias Muita satisfação Esse mês também Você tem muita sorte Nesse mês É o mês Onde eu vejo você Conseguindo Uma coisa Que você lutou muito Para ter Ou seja Você que escolheu Esse montinho Que vem Imitando Ou estamos querendo Tanto uma coisa Que você deseja Esse mês Você vai estar Com a energia De concretizar Isso que você Tanto deseja Se é a comunicação De um ano passado Você também Vai ter essa comunicação Mas para muitos De vocês É uma pessoa Que você já conhece Que vai tomar Coragem Para se revelar Para você Muitos de vocês Vão até receber Uma declaração Dessa pessoa Essa pessoa Está tomando coragem Para tomar iniciativa Para falar Que quer sim Ter um relacionamento Com você É o mês Onde você vai Reiniciar Você vai renascer É o mês Onde você Tende a resolver As suas coisas Com mais facilidade Acreditando mais Na sua capacidade É o mês Que você vai receber Notícias de começo O que pode ser Notícias de começo É o mês Onde você vai receber Notícias de começo De trabalho Começo de um Planejamento Que você está tendo Na sua mente É o início De começo De relacionamento Também Por que não? Ou seja Alegrias inesperadas Acontecendo para você Nesse mês de maio E você recebendo Declarações Sim Pessoas Se declarando Para você Dizendo na sua cara O que querem De você Entendeu? Falando as suas qualidades Poucas pessoas Estavam te valorizando Estavam falando Para você A sua real qualidade E esse mês de maio Você vai ter Outras opções E você vai sim Receber muitos Elogios Aí E é o mês Também Onde você vai estar Conhecendo Bastantes pessoas É um mês Muito favorável Para a sua comunicação E eu vejo Você explodindo A sua comunicação Na área do amor Sinceramente Está perfeito Esse mês de maio Para você Aqui não fala De pessoas Do passado Energia Mais para Novo Novo amor Já deu O passado Vai ficar Realmente para trás Para quem escolheu Essa opção Número 1 Chegou a hora De você Realmente Transformar A sua vida Energia Que diz aquilo Aqui fala De inícios De trabalho Inícios De parceria Fala De realização Materiais E de estabilidade Também Fala realmente De felicidade A carta do sol Está no meio E fala De felicidade As duas cartas Do meio A carta do sol E a sete de copas Sete de copas Fala de Como posso dizer De escuras Fala de oportunidade Sete de copas Fala de contativos Fala de você Se envolvendo Você tem Um grande potencial Para atrair Aquilo que você quer Ou seja Se é amor Que você quer Amor Você vai ter Se é prosperidade Que você vai ter Você vai ter prosperidade Porque Você está com poder Na mão Nesse mês de maio Em vez de você Se comunicando Conhecendo pessoas E isso vai te fazer Muito bem É o que a mãe A sã Manda te dizer Nessa tiragem Maravilhosa Epa Eu é a Pessoal Essa foi a opção Número 1 Da mãe A sã Coloque nos comentários Os seus pedidos Para a mãe A sã Coloque Os seus desejos Confere Chame por fé Vibre a energia Positiva De uma forma Real Não faça Por fazer Entendeu Vibre por fé Que você vai Realizar Seus objetivos Eu confio muito E vibre Essa energia Que eu tanto falo Também vibre Que amanhã Sã Abençoe Vocês Hoje Amanhã E sempre Se não combinou Com a sua história Assista a opção Número 2 A Pedrinha Na Corverde Também você pode Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Como vou Se embora Nosso whatsapp Está aí no perfil A resposta é dada No mesmo dia De nove horas De nove horas De segunda a sábado Somos do canal De nove horas Eu sou Ivo Silva Palavra premiada Chuva A primeira palavra Quem junta as três palavras Premiadas E me manda um áudio Pelo whatsapp For escrita no canal Vai ganhar As cinco respostas A primeira pessoa Que fizer isso Vai ganhar As cinco respostas Então vale a pena Assistir o vídeo E vale a pena Compartilhar o vídeo Você ajuda o canal A crescer E quem ganha é você Fazemos também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá pessoal Bom Várias parceiras Chegando aí no canal Tá A partir de segunda-feira Eu vou começar A falar o canal Da minha amiga Aqui Uma pessoa Que eu gosto bastante Duas pessoas Uma é O cantinho Da Maria Luana O lado da Queiza Quem for lá Se inscrever Em cheio de comentários Vai ganhar As cinco respostas Também Tá Só ir lá agora Cantinho da Maria Luana Se inscreve lá E Vai ganhar As cinco respostas Quem mais fizer Vai ganhar E o outro Eu vou te ensinar Agora Mas Depois eu passo Pra vocês Tá bom Canal Enigma do Oriente Quem ajuda O próximo É sempre ajudado Coloque isso Na sua mente Vamos lá Pra opção Número dois A pedrinha Da cor verde Revelações Para o seu mês De maio Gente Tudinho Que vai acontecer No seu mês De maio Mentaliza Mentaliza A sua energia Traz pra cá Essa energia Gostosa E vamos ver Aqui O mês de maio Como é que vai ser Eu estou curioso E você Tá gostando Do canal Eu estou adorando Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui agora Com a minha Manhã Pessoal Como vai ser O seu mês de maio Como vai ser O seu mês de maio Está animada Está animada Eu estou feliz Estou animada Eu acredito Em dias melhores Para todos Mês de maio Revelado aqui No canal Enigma do Oriente Já compartilhou Esse vídeo Tem gente Que só assiste Não compartilha E que ajuda Espiritualidade Está te lendo Ai, ai Eu tenho um amigo Que ele faz Isso é muito engraçado Gente Bom, pessoal Para você Que escolheu aqui A opção Número 2 A pedrinha Da cor verde Revelação Para o mês de maio Para você Bom, pessoal O mês de maio Eu posso falar Para você O seguinte Esse mês de maio Vai ser o mês Onde você vai começar Com mais Tranquilidade Tranquilidade Com mais Sabedoria Você vai começar Esse mês de maio Realmente Vibrando uma energia De tranquilidade O que eu posso te dizer? Você é uma pessoa Que Tem uma crença De uma certa forma Um pouco limitante Só que A partir do mês de maio Eu vejo você Usando a sua sabedoria E a forma Que você vai usando A sua sabedoria Você vai se mover Com segurança Para quê? Para você atingir Seus objetivos Porque você Que escolheu Esse montinho Você quer muito Uma coisa Que não sai Da sua mente É quase Uma obsessão Isso está Te cansando Muitos de vocês Estão esperando A situação do passado Se resolver E nada acontece E nada acontece E isso te dá Um certo cansaço Por quê? Você está Com excesso De apego Você está Quase com uma obsessão Nessa situação Você está Obcecado Obcecado E isso realmente Não vai trazer O que você Tanto quer Muitos de vocês Querem alguém Do passado Por isso Vibra esse cansaço Vibra esse desânimo Vibra Porque você está Com muito apelo Você está Muito obcecado Por essa pessoa Enquanto você Não tem essa energia Alta Você realmente Não vai ter essa pessoa A que pede Para você Se policiar Coração Ninguém manda Isso é verdade Mas se policia Abre espaço Na sua vida Para o novo Renove a sua vida Que aí você Vai viver Um relacionamento Gente O que está Dito aqui É o conselho Das cartas Eu vou falar Você vai fazer O que você quiser Aqui fala Se for para você Ficar esperando Alguém do passado Espere vivendo Espere aproveitando A sua vida A pessoa não está Lá do outro lado Aproveitando também Faça o mesmo Vai aproveitando A sua vida Aí quando a pessoa Voltar Aí você vê O que você vai fazer Enquanto isso Vai viver A sua vida Mas saia Dessa energia Que está Te derrubando Por quê? A tendência É que são pessoas Ficarem doentes Obissecadas Entendeu? Você não pensa Mas você só pensa Nessa pessoa E sua vida Realmente Está indo para o ralo O mês de maio Está sendo Divisor de águas Na sua vida O mês de maio Está pedindo Para você Usar a sua inteligência Usar a sua sabedoria Vai surgir oportunidade Como surge oportunidade De pessoas boas No seu caminho Queremos você Basta você Olhar com atenção E você vai perceber Isso que eu estou falando Tem uma pessoa Maravilhosa Para aparecer Nos seus caminhos Mas é necessário Que você Se permita Vivenciar Essa etapa Com essa pessoa Você fazendo isso Você vai deixar De levar a sua vida De forma errada As coisas Vão começar A melhorar A sua energia Principalmente Vai melhorar O medo Que você tem Vai melhorar E a sua tristeza Vai sair Você está triste É o que sai aqui Por opção A espiritualidade Fala para você Você está cego Ou você está cega Não há situação Que você está Se acabando Nessa situação A espiritualidade Fala Você quer amor Te daremos amor Desde que você tire Realmente Essa Obsessão De você Nos seus caminhos Tem um amor Puro Para chegar Tem um relacionamento Forte Para ser vivido Com você Tem a possibilidade Até de você Reconstruir essa pessoa Mas não Com a energia Que você está hoje Se você quer Essa pessoa do passado Muda Só é a pessoa Imaginar Que você pode Arrumar alguém A pessoa vem correndo Agora Aqui está falando Que a energia Para um novo amor Para um amor verdadeiro Para uma relação forte Com alguém Que você já conhece Ou com alguém Que você vai conhecer É maravilhosa Então A espiritualidade Pede para você Ter compreensão Que coisa melhor Tem para você A espiritualidade Quer te ajudar A espiritualidade Está dizendo Para você O seguinte Não tenha medo Você chegou Até aqui Não chegou só A espiritualidade Está com você Seja a área Que for Acredita na espiritualidade Gente Tem alguém Pensando muito Em você O único problema Que é a energia Que você está Emanando Obsessão Excesso de tristeza Você não está nada bem Enquanto você estiver assim As coisas Ficam um pouco Mais difíceis É o que sai Para você Na revelação Para maio Canal Enigma do Oriente Manhã Trouxe essa revelação Não posso Deixar de falar Tá pessoal Se não combina com a sua realidade Você pode usar O outro montinho Para complementar A tiragem Da opção 2 Ou você pode Participar também Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas De segunda sábado Fazemos e desfazemos Também O que é tipo De trabalho espiritual Principalmente Na área Amorosa Compartilhe esse vídeo Se inscreva No canal Nuvens É a segunda palavra Primeira Canal Enigma do Oriente Sempre fazendo Coisa diferente Para você Tá bom Pessoal Vai lá No cantinho Da Maria do Lando É o canal Da minha amiga Que eles Se inscreva Deixe o seu like Coloque nos comentários Que você quer ganhar As 5 respostas Quem mais comentar Eu vou dar Também as 5 respostas Tá bom Aqui eu já falei As duas palavras premiadas Junte as três palavras premiadas E ganhe 5 respostas Revelação Para Maio Opção 3 Canal Enigma Do Oriente Mãe Ensan Traz a sua energia Para cá Vamos ver O que o mês de maio Te reserva Mentaliza Mentaliza por favor A sua situação E vem descobrir Juntinho comigo O que o mês de maio Vai trazer Para você Você Tá bem? Tá gostando do canal? Fala pra mim De onde você está falando Qual era o seu país Sua cidade Seu bairro Foi convidado Foi convidado para ir lá Para Salvador Vou conhecer Salvador Não conhecia Não conheço aliás E agora vou lá em Salvador Conhecer Salvador Quero mandar Alô pra minha amiga Mirla Lá da Bahia Mirla Mãe dela Gente boa Canal Enigma Do Oriente Vamos ver aqui Com a minha Mãe Ensan A revelação Para o mês de maio Vamos ver É só Salve Mãe Ensan Mês de maio Revelado Para você Mês de maio Revelado Compartilhe esse vídeo Se inscreva em nosso canal Deixe o seu like Para você que fez a sua escolha Pela opção Número 3 Mês de maio Revelado Para você Pessoal É o mês Onde você vai ter Uma grande virada Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas Que realmente Estavam Desacreditada Ou desacreditada Estavam passando Por certas dificuldades Ou certas barreiras Só que esse mês de maio É o mês De uma grande virada Na sua vida Por que eu falo isso? É o mês Onde você vai conseguir Se equilibrar O lado espiritual Está sendo falado aqui Que você hoje Você está mais Pensando mais em você Você está mais equilibrado E esse equilíbrio Que vai fazer Com que você Obtenha Os seus resultados Eu vejo você hoje Com mais sabedoria Sabendo que é melhor Para você E isso vai fazer Com que você Possa dar Os seus passos Mais certos Eu vejo você Hoje mais cauteloso Mais cautelosa Se movendo Com segurança E tendo sabedoria Realmente Para fazer A coisa certa É o mês de maio E ele retrata-se Para você Da seguinte maneira Você aqui Está distante De uma pessoa Que você ama Isso aqui é um fato Que há uma separação Só que essa pessoa Sabe da sua vida Pela mente Não é por falta de amor E posso garantir Que essa pessoa Vai regressar Para a sua vida Porque essa pessoa Te observa E está vendo Realmente Que você está Mudando Que você está Querendo ser Uma pessoa diferente Muitos de vocês Vão fazer uma viagem Para ver essa pessoa Ou essa pessoa Que vai fazer uma viagem Ou vai te convidar Para fazer uma viagem O importante É que é o contato De vocês Que vão voltar A ter aquele contato Vão voltar A conversar Aonde vai haver Uma transição De reparação Nessa situação O mês de maio Traz para você Alegria As felicidades Traz para você Um mês Mais promissor Um mês Mais positivo As coisas Vão ficar mais claras Na sua cabeça E você vai ver Que para ser feliz É fácil Amanhã santo Traz para você Essa energia Do mês de maio Um mês Mais equilibrado Um mês Mais colheita Um mês Onde você vai ter Satisfação Um mês Onde você vai ter Orgulho De alguma coisa Que você está fazendo Em vez de seus caminhos Aberto No mês de maio Aqui Fala abertura amorosa Abertura financeira E abertura espiritual Gente Que é fundamental A melhor coisa Que pode existir Na vida de alguém É você ter caminho espiritual E mais uma vez Fala Que a pessoa Que saiu Da sua vida E virou as costas Virou as costas Sentindo amor E essa pessoa Está louca Ou louco Para renovar a vida Ao seu lado Ou seja Gente Só que essa pessoa Para voltar Para a sua vida Vocês têm que esquecer O passado Não faça cobrança Não venha Aquele papinho Morre Quem errou Quem não errou Apenas tenha Essa concretização De estabilidade É o que está sendo falado Não importa quem errou Seu objetivo É voltar O importante É ter um começo Criativo Renovar as energias Vai chegar Para você Nesse mês de maio Notícias fresquinhas Dessa pessoa Notícias positivas Nesse mês de maio Você vai assinar Algum tipo de documento Que vai te trazer Um benefício tremendo Pode ser a venda De uma casa Pode ser O início De um trabalho Adapte a sua situação Pode ser uma sociedade Não importa Você pode estar Passando Numa prova Vai ser assinado Um documento Que vai fazer Total diferença Na sua vida Esse documento Quando você assinar Esse documento Você vai lembrar De mim Vai ser uma coisa Que você vai ter Que fazer Uma escolha Quando assinar Esse documento Mas vai ser Uma escolha Bem sucedida A espiritualidade Aqui está puxando A sua orelha Para você Realmente Esquecer As coisas negativas Dá um fim Para reoiar Bom Bom O meu domingo O meu domingo O canal da coruja O canal da coruja Aprenderam Aprenderam Isso Opção 4 Da manhã Sã Revelação Para o seu mês De maio Vamos ver Aqui Qual é a revelação Do mês de maio Para o pessoal Do número 4 Traz a sua energia Para cá Compartilhe esse vídeo Vamos ver Com a minha manhã Sã Aqui Revelação Para o seu mês De maio Canal Enigma Do oriente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pessoalzinho Aqui Do mês Da opção 4 Do mês de maio Revelação Para você Da espiritualidade Seu mês de maio Vai ser o mês Aonde Os seus desejos Irão acontecer Você que escolheu A solução 4 Você tem alguns desejos Em mente E pelo menos Um deles Vai acontecer No mês de maio Na sua vida amorosa É a hora De você sentar E conversar Com uma pessoa Para você renovar As coisas Ah Mas a pessoa Que errou Toda Não importa Quem errou Exu Presta atenção Aqui está falando Para você Procurar Essa pessoa Sentar E conversar E esclarecer Todo tudo Para Para De ficar sofrido De nós Entendeu Aqui está falando Que vai ter oportunidade De você conversar De você conversar Com essa pessoa E botar tudo Em prato De grupos E você fazer Isso aí Essa pessoa Se afastou De você Realmente Também Mas não consegue Te esquecer Por isso Que a espiritualidade Está falando Para você Deixar de ser mole Deixar de ser mole E ir lá Conversar Falar o que você Quer Tomar uma atitude De você Essa ação Para você A outra Isso é fato Amanhação Fala que Você vai receber Notícias De uma vida Pelo desejo Alguém vai se comunicar Com você Vai ser Seixu Entendeu Se comunicar Com você E fala Para você Tomar atitude Falar tudo O que você Quer Falar tudo O que você Pensa Abrir seu coração Demonstrar O seu sentimento Para vocês Voltarem Ficar juntinho Ou Cada um Para a sua casa E começar Uma nova história Com uma outra Pessoa Amanhação Muito diretamente Fala para você Que esse mês de maio Você vai ter Muita Mas muita Oportunidade Para ter uma paixão Ao mês de maio Você vai superar Os seus desafios Superar as barreiras Superar as dificuldades E aqui Eu vejo Realmente Você Tendo a oportunidade De Renovar Os seus caminhos Que a Amanhação fala Amanhação Está te dando Um conselho Para você Resolver a sua vida Você tanto pediu O conselho chegou Caso você Não faça isso Depois você Vai se arrepender Se você não Ouvir o que está Sendo falado Aqui Olha que nesses anos Todos de tiragem Eu nunca fui tão direto Assim Aqui fala Que se não fizer O que está sendo falado Você vai se arrepender Porque tem sempre Alguém melhor Querendo Ter uma pessoa Maravilhosa Metendo Realmente Querendo sim Ficar com você Querendo se meter Na sua vida Pare de dar murro Em ponto de faca Tome uma decisão Na sua vida Que a Amanhação fala Na área financeira Prosperidade Chegando Para você Prosperidade Chegando Você vai ter que escolher Sobre a área De trabalho Tem duas ou três Oportunidades Diferentes De repente Tem pessoas Que não tinham Nenhuma Agora vão ter Duas ou três E vai valer Muito a pena Você abrir Seus olhinhos E escolher Com calma Que a Amanhação Pede Pessoal Tiragem Fortíssima Eu desejo Para você Que está vendo Esse vídeo Prosperidade Sua vida Vai mudar Acredite Em você Compartilhe Esse vídeo Palavra Premiada Hoje é Tarde Falei as três Palavras premiadas Quem me mandar As três Palavras premiadas Vai ganhar Cinco respostas A primeira pessoa Que fizer isso Vai lá no cantinho Da Maria Mulambo Da minha amiga Queiza Se inscreva Coloque nos comentários Lá Vários comentários Dizendo que você Quer ganhar Quem mais fizer isso Vai ganhar Também Cinco respostas Cantinho Da Maria Mulambo Um beijo Para vocês E gratidão Emígna do Oriente E gratidão 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 E gratidão